No tag de volta aí galera, antes de começar esse vídeo eu quero lembrá-los a vocês que a OneFootball está patrocinando esse vídeo e vocês que não conhecem a OneFootball, cara, vocês estão perdendo tempo, porque a OneFootball é o maior aplicativo de notícias pra vocês acompanharem o time do seu coração, eu vou mostrar pra vocês porque o aplicativo vocês conseguem até acompanhar os jogos em tempo real o que está acontecendo aqui, aí o aplicativo como é que ele é, vocês veem as notícias, as maiores notícias do futebol mundial, não só do Brasil e vocês conseguem aí estar acompanhando o mercado da bola também e aqui ó, botar transferências, vocês veem a transferência, eu botei aqui ó transferência do jogador do Grêmio, Manchester, bastante coisa interessante, então vocês vão ver que o aplicativo é bem completo e pra vocês baixarem, cliquem no primeiro link aqui na descrição que vocês vão estar também ajudando o canal, beleza? Então cliquem aqui e já baixem lá que é gratuito, então cliquem e baixem pra vocês conferirem tudo isso nesse aplicativo maravilhoso Então vamos falar nesse vídeo galera, sobre os maiores salários do futebol brasileiro Então vamos começar aqui mostrando pra vocês, eu vou mostrar o do maior até o menor, beleza? Então o primeiro maior salário do Daniel Alves com 1,5 milhões por mês, 1 milhão e 500 mil por mês Depois vem o Gabigol com 1 milhão e 250 mil por mês Depois em terceiro vem o Dudu do Palmeiras com 1 milhão e 200 mil por mês Depois o Fred com 1 milhão e 200 mil por mês também Logo abaixo vem o Hernanes com 1 milhão e 100 mil por mês Depois vem o Pedro Rocha com 1 milhão de reais por mês Também na sequência vem o Vitinho do Flamengo por 1 milhão por mês também que ele ganha Depois vem o Diego Tardelli do Grêmio com 1 milhão de reais por mês também E mais 1 milhão também vem o Ramires do Palmeiras, mais 1 milhão de reais aí por mês Então temos aí vários jogadores acima de 1 milhão por mês né galera Depois aí abaixando do milhão a gente vem com o Lucas Lima do Palmeiras com 955 mil reais por mês Depois abaixo vem o Luan do Grêmio que ganha 900 mil reais por mês Depois o Rodriguinho do Cruzeiro com 800 mil reais por mês Depois o Felipe Luiz do Flamengo com 800 mil reais por mês Depois o Guerreiro do Internacional ganhando 770 mil reais por mês Depois o Gil do Corinthians recebendo aí 750 mil reais por mês Depois o Arrascaeta recebendo 750 mil reais por mês também E concluindo mais um do Flamengo aí O Rafinha também recebendo 750 mil reais por mês Então gurizada, vamos estar falando aí sobre esses caras Saiu a notícia aí com os salários do pessoal dos mais pagos aí do Brasil Então o maior salário do futebol brasileiro em 2019 É do atleta que estreou, que ainda não estreou Mas que ele já se apresentou aí que é o recordista em títulos no mundo Com 40 taças, Daniel Alves fechou com o São Paulo para receber 1 milhão e 500 mil reais por mês O valor inclui também, além de salários, direito de imagem e luvas E além do defensor, capitão da seleção brasileira Na conquistada Copa América Outros 8 jogadores recebem também na casa de 1 milhão Então o artilheiro do Flamengo e atualmente emprestado pela Inter de Milão O Gabriel Barbosa, o Gabigol, então ganha 1,250 mil reais por mês 1 milhão e 250 mil reais por mês E a diretoria rubro-negra topou arcar integralmente com os vencimentos Para convencer o time italiano a liberar o camisa 9 E o camisa 7 palmeirense Dudu Que recusou o propósito da China e tem o contrato até 2023 Ele recebe 1,2 milhão por mês em sua conta bancária E todo mesinho recebe esse dinheiro E a mesma quantia o Cruzeiro paga aí pelo Fred O Profeta e o Hernanes voltou da China para receber 1,100 milhão por mês No São Paulo, enquanto o Ramires no Palmeiras e o Diego Tardelli no Grêmio Toparam retornar ao futebol brasileiro por propostas de 1 milhão de reais por mês E também aparecem no mesmo patamar da lista o Pedro Rocha do Cruzeiro Que atuava na Rússia O Vitinho, a contratação mais cara do Flamengo até a chegada de Arrascaeta E o Uruguaio, o segundo Nico, ela ganha 750 mil reais no Rio Brasileiro Então, antes era o Arrascaeta e depois foi o Vitinho aí recebendo mais Beleza O levantamento ainda destaca 8 atletas que ganham perto de 1 milhão de reais no futebol Brasileiro, né? Óbvio Os detaques ficam para Lucas Lima do Palmeiras com 955 mil reais E Luan do Grêmio que recebe 900 mil reais E além dos citados, outros clubes como o Internacional que gasta 770 mil reais com o Guerreiro E o Corinthians, onde o Gil recebe 750 mil reais Então eles se destacam nesse ranking Então, a lista foi toda essa O que vocês acham, galera? É muito dinheiro para pouco futebol? Ou é muito futebol para pouco dinheiro? Ou é muito dinheiro para muito futebol? Ou vocês acham que vale tudo isso que eles pagam? Deixem nos comentários aí Quero saber muito a opinião de vocês Não se esqueçam de clicar ali embaixo Para vocês estarem aí Fazendo aquela mão De baixar o aplicativo da OneFutebol Que é muito importante Beleza, galera? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Deixem um like E se inscrevam no canal Falou Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintal